A presidenta Dilma Rousseff e o presidente francês François Hollande defenderam o compromisso com o crescimento econômico e a geração de emprego como forma de combater a crise. Dilma Rousseff está em visita oficial à França e hoje participou da abertura do Fórum pelo Progresso Social. O primeiro dia da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à França começou no Hotel dos Inválidos, ponto turístico de Paris, ao som dos hinos nacionais do Brasil e da França, tocados pela guarda presidencial. A presidenta passou em revista as tropas francesas e foi escoltada pela cavalaria da presidência por cerca de 500 metros até a Assembleia Nacional, sede do parlamento. Além de visitar as casas do poder francês como Assembleia Nacional e o Palácio do Eliseu, a presidenta Dilma Rousseff e a comitiva brasileira encontraram as ruas de Paris enfeitadas de verde e amarelo, como aqui na Avenida Champs-Élysées, onde as bandeiras do Brasil e da França dividem o mesmo espaço. No início da tarde, a presidenta Dilma Rousseff abriu em Paris o Fórum do Progresso Social ao lado do presidente francês François Hollande. Ambos defenderam a adoção conjunta de políticas de crescimento para enfrentar a crise. A presidenta brasileira defendeu a criação de um Conselho de Segurança Econômica e Social nos moldes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, ao discursar, criticou os planos de austeridade adotados por países desenvolvidos, que prejudicam a criação de empregos e o desenvolvimento. A responsabilidade fiscal é tão necessária quanto são imprescindíveis as medidas de estímulo ao crescimento, pois nós sabemos que a consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. O presidente François Hollande ainda recebeu a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, para um encontro bilateral. A cooperação internacional foi ampliada, com assinatura de oito acordos em áreas como defesa, energia e educação, com destaque para ofertas de duas mil bolsas pelo programa Ciências Sem Fronteiras nos próximos três anos. Os dois presidentes ainda responderam a perguntas de jornalistas brasileiros e franceses sobre a compra de aviões caça para a Força Aérea Brasileira, que tem entre os candidatos às aeronaves Rafale, da França. Dilma afirmou que o momento é de investir para o Brasil crescer. Nós sabemos que os impactos da crise são diferentes, achamos que é possível que principalmente os países superavitários tomem providências no sentido de ampliar seus investimentos. E nós, no Brasil, temos certeza de que é importantíssimo trabalhar junto com todos os países, em especial com a França, para evitar que as políticas recessivas, que no passado fracassaram na América Latina, continuem a impedir o crescimento internacional. Obrigada. 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 Obrigada.